Luana Piovani, aos 47 anos, criticou o tema A Dona Aranha de Luísa Sonza nas redes sociais. Ela expressou desagrado com o estilo musical e sugeriu preocupações sobre seus filhos ouvirem. Piovani também fez uma crítica sutil aos fãs de Luísa Sonza. Apesar de seu histórico em novelas, sua última participação de destaque foi em 2014. Recentemente atuou como vilã em uma novela portuguesa. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até mais!